A Câmara dos Deputados deu início na tarde de hoje às discussões no plenário sobre a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal. Os ministros José Eduardo Cardoso, da Justiça, e Pepe Vargas, da Secretaria de Direitos Humanos, se reuniram nesta terça-feira com deputados. Eles destacaram as consequências negativas da proposta para o sistema prisional brasileiro. A repórter Priscila Machado está no Palácio Planalto, aqui em Brasília, e tem mais informações ao vivo. Priscila, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Isso mesmo. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, destacou as consequências negativas desta redução da maioridade penal. Segundo ele, por exemplo, o fato de com isso, adolescentes de 16 anos terem acesso à direção e a bebidas alcoólicas é preocupante. O ministro lembrou também que existe atualmente no Brasil um déficit de 220 mil vagas no sistema penitenciário e com a aprovação da redução da maioridade penal, cerca de 40 mil adolescentes seriam inseridos nesse sistema a cada ano. Eu não vejo consequências só para o governo, eu vejo consequências para o país, eu vejo para os governos. O sistema prisional, ele é fundamentalmente estadual. Eu tenho só quatro presídios federais de segurança máxima que não estão superlotados. Isso é uma bomba atômica para o sistema prisional dos estados. Tem o custeio, o custeio das prisionais é caríssimo. Isso vai onerar ainda mais os estados. Ou seja, ao invés de nós investirmos para melhorar as unidades socioeducativas que nós temos, ao invés de nós alterarmos o ECA para aperfeiçoá-lo, nós estamos seguindo um caminho inverso. Um caminho que é desastroso do ponto de vista do sistema penitenciário nacional e desastroso do ponto de vista das finanças públicas também, se eu não quiser discutir a questão sobre a ótica filosófica, sobre a ótica de princípios. Ainda segundo o ministro da Justiça, estudos internacionais demonstram que a redução da maioridade penal não diminui a criminalidade entre os jovens. E ele disse que a ideia do governo federal apresentada hoje aos deputados é uma reformulação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual é o caminho melhor? Nós propusemos aos deputados a alteração do ECA, a alteração do prazo de prisão de 3 para até 8 anos em caso de crimes hediondos praticados com violência ou grave ameaça, a elevação da pena de adultos quando praticam delitos com menores ou os cooptam para práticas criminosas. Acho que esta proposta, inclusive que vem alicerçada na ideia de que quando um jovem praticar crime hediondo ou com violência ou grave violência, ele não deve ficar junto com o outro que não praticou esse tipo de crime, justamente para que não se contamine o ambiente da unidade em que se aplica a sanção sócio-educativa, me parece que é o caminho mais recomendável, ele é o correto. Ainda, segundo o ministro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Pepe Vargas, nas penitenciárias esses jovens encontrarão menos alternativas para deixar o crime. A redução da maioridade penal, em vez de trazer mais segurança à população, trará efeito contrário. produzirá mais insegurança, até porque esses adolescentes que sejam colocados no sistema prisional de adultos, lá serão inevitavelmente cooptados pelas facções criminosas que estão dentro dos presídios, e ao saírem, não terão alternativa que não seja permanecer vinculados a essas facções, e consequentemente seguirão na vida ligada ao crime e trarão mais insegurança ainda à sociedade. Esse levantamento sobre as consequências negativas da redução da maioridade penal foi encaminhado aos gabinetes de todos os deputados, e os ministros da Justiça e da Secretaria de Direitos Humanos se colocaram à disposição para participar desse debate no Congresso Nacional. Aline. Ok, Priscila Machado, muito obrigada pelas suas informações. Priscila Machado, muito obrigada pelas suas informações. Priscila Machado, muito obrigada pelas suas informações. Priscila Machado, muito obrigada pelas suas informações.